Hoje o dia amanheceu nublado e pra começar o dia é bom tomar um bom café. Fui na padaria, pedi um copo de café e o café veio frio. Deixei o café lá e fui pra outro lugar que o café era dois reais. Chegando lá, não tinha café. Esquece o café, fomos direto pro centro de Pati de Oférez. E essa estátua de bronze significa uma homenagem a Joaquim Osório Duque Estrada. E pra quem não o conhece, ele é o autor da música nacional brasileira, o hino nacional. E no dia de sexta-feira costuma ficar muito tumultuado o centro de Pati de Oférez. Mas sempre tudo bem organizado. E essa praça é proibido usar som automotivo. Sujeito a pagar multa de R$ 195,23. Fora a multa, você ainda leva ponto na carteira. Depois dessa, é melhor usar o fone de ouvido. Estacionamento de moto com 10 vagas para quem tem moto. E outra coisa bacana também é essa paisagem aí. Muito verde, muitas árvores e a noite fica fresquinho. Outra coisa que eu achei bacana nessa praça é essas luminárias aí antigas que relembram os tempos antigos. Trazendo pra nós a memória do passado em nosso presente. Resolvi filmar esse coreto. E pra mim, eu acho que deveria ter aqui uma mão de tinta pra poder trazer mais vida pra esse lugar. Subi as escadas e me deparei com algo que poderia ser um descuido. Nada demais, mas tinha papelão e muita sujeira. Tá vendo? Alguém deve dormir nesse lugar. Pegamos uma estrada de barro, na qual também tem uma paisagem muito linda. Pra quem faz esse percurso até a sua casa, tem um ponto negativo que é esse barro. Se der uma chuva muito forte, vai deixar tudo cheio de lama. E se tiver carro comum, não sobe. Agora, se for carro tracionado, ainda consegue subir. No exato momento, passou um carro fazendo um pouquinho de poeira. Esse local que a gente está, só sobe carro se for tracionado. Isso quando chove, né? Quando não chove, o problema desse local aqui é a poeira. Sobe muita poeira. As casas aqui ao redor, não deve ter muita poeira dentro de casa. Então tem esses pontos negativos aí, né? Que é quando tá muito calor, faz muita poeira por causa da passagem de carro. E quando tá chovendo, se o carro não for tracionado, isso daqui fica um lamaçal danado. Vou até mostrar algumas partes aqui que tá molhado, devido a garoa pela manhã que teve hoje. Imagina uma chuva intensa. Acho que nenhum carro sobe, a não ser que seja tracionado, um 4x4. Devido a garoa, tem essas partes aí que está bem úmida. Você sabe identificar qual pássaro é esse pela batida de asa que ele tem? Pois é, eu vou falar pra você agora qual pássaro é esse, caso você não saiba. Esse pássaro aí que eu vou mostrar pra vocês agora é um tucano, né? Ele tem essa batida de asa aí que vocês estão vendo no vídeo. E é um casal. Tá bem longe. Se estivesse mais perto, seria... Ficaria melhor a imagem do vídeo, né? Mas tá muito longe. Então ele tem essa batida de asa aí, ó. É igual o ser humano. Cada ser humano tem um jeito de andar. Os pássaros também. Ele voa um diferenciado do outro, né? Um diferente do outro. Por isso que eu identifiquei ele, porque eu já percebi que o tucano tem uma batida de asa diferente dos outros pássaros. Subimos para uma parte mais alta ali no morro e percebemos que ali não tinha muita casa. Mas o mais impressionante é que de lá de cima a paisagem é top. Bom, galera, e conforme a gente vai subindo aqui pro morro, a gente vê algumas casinhas. Não tem muitas casas aqui. É mais a estrada e poucas casas no meio do caminho, como eu tô mostrando nesse vídeo pra vocês. E o mais bonito daqui é a paisagem. Apesar de ser um lugar que não tem asfalto, é um lugar de roça, né? Pra se viver tranquilo. O bonito daqui é essa paisagem linda que vocês estão vendo. Encontrei a dona aranha no local indevido e provavelmente ela não ia sobreviver. Peguei ela com a vassoura, porque eu não sei que espécie de aranha é ela, e coloquei ela em outro lugar. E como vocês podem ver, ela é bem grande, tá? Porque no vídeo não dá pra perceber o tamanho exato dela. Ela não parecia que não queria ir, mas enfim eu consegui colocar ela na sua nova casa e na sua nova moradia. Eu tentei me aproximar um pouquinho pra mostrar pra vocês que ela tava soltando teia e dali mesmo ela já vai fazer a sua própria casa, a sua própria teia, pra caso algum inseto aparecer por ali e virar banquete pra ela. Ela foi pra baixo da folha e eu acho que ela gostou daí, hein? Ela vai ficar aí embaixo aí agora. Bom, vamos deixar essa aranha aqui no lugar mais apropriado pra ela, né? Porque ela tava no local indevido e devido ao local que ela estava ela poderia morrer. Então eu tirei ela dali e coloquei ela em outro lugar ali, que é essa árvore. Achei muita braquiária. A braquiária é esse matinho aí que está na minha mão e que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Isso serve para alimento para quem tem coleiro. Eu peguei um pouquinho e levei pra casa. Então, eu tô pegando aqui esses matinhos aqui, ó. Isso aqui é bom pra quem tem pássaros. Eles gostam muito desses matos aqui, ó. Eu vou levar pra poder dar pro meu, que eu tenho um. E aqui tem bastante. Lá perto de casa já não tem muito isso. Aproveitar aqui e vou levar pra casa e ele vai gostar bastante. Isso aqui se chama braquiária, entendeu? Tem gente que vende isso aqui, vive disso aqui, vendendo isso aqui na feira. Um móio disso aqui na feira é R$2,00, R$2,50, dependendo de qual feira que você for. E o ideal é bem, é bom pegar esses aqui assim, entendeu? Esses aqui são os mais novos. Esse aqui que eu tô pegando já tá meio velho e já saiu já de dentro dessa casca aqui, ó. O ideal é bom pegar desse aqui, ó. Pronto, já fiz a minha compra, já tá garantido. Mais um pouquinho à frente e me dei de cara com esse Rottweiler. Eita, que cachorro grande e perigoso. Ainda bem que tinha cerca. É, ainda bem que tinha cerca porque daí ele não passava pra fora. E o que a gente não esperava era encontrar outro Rottweiler na rua solto. Olha só, gente. Olha o perigo. Nós estamos diante aqui de um local muito interessante, na qual vou mostrar pra vocês, que é a plantação, né? O pessoal que vive aqui nesse local, eles plantam aqui alface, couve, repolho. E daqui ele tira o seu próprio sustento, entendeu? Tira a sua renda aí, né? Por mês aí, que deve ser uma grana boa. E eu vou mostrar pra vocês aqui a plantação deles. Olha só que bacana. Depois de ver essa plantação de couve, nós achamos um pé de mamão lotado. Gente, encontramos agora aqui um pé carregado de mamão. Olha a quantidade e olha o tamanho do mamão. Vou mostrar pra vocês agora. E esse pé de mamão aí estava carregado e ele ficava num barranco. Lá embaixo é a ladeira. Tentei pegar, não consegui e voltei pra trás. Mas dei um jeitinho. Pronto. Peguei o meu primeiro mamão, mas não fiquei satisfeito. Tive que pegar mais três. E você não sabe o que aconteceu. Peguei mais um grandão. E olha o outro lá atrás. A sorte é que não alcançava o resto. Porque senão ia levar quase tudo pra casa. E esse cavalo aí que estava nesse local aí. Que poderia causar algum risco pra ele. Caso ele escorregasse e poderia cair lá embaixo. Tô pegando um cavalo ali agora. Tá ali no morro. É até perigoso ele escorregar. E cair aqui embaixo aqui. Apesar que tem uma cerca ali. Mas vai machucar se ele cair. Ele tá inventando moda. Ele tá vindo comigo aqui perto ali da cerca. Se escorregar, cair aqui embaixo. Tô inventando moda. Esse cavalo é doido. Com uma terra desse tamanho, tem que ter muita cabeça de gado. E pra cuidar dos gados, tem que ter um cavalo bom pra poder correr atrás. Só não sei a raça desse cavalo. Se você souber, já deixa aí nos comentários. Gente, aqui também tem muitos cavalos bonitos, né? Criação de gado. Eu vou mostrar um cavalo que eu vi aqui. Eu não gravei muito não, mas deu pra gravar um pouquinho dele. Não sei a raça. Não gravei de longe. Não perguntei a raça, não perguntei nada. Só achei bonito. Chegamos agora aqui na frente do Rancho Proença. Gente, aqui tem uma plantação enorme de água que você usa no feijão. Todo mundo usa. A maioria das pessoas, né? Que é o famoso louro. Que a folha tem que secar pra você utilizar no feijão. E outra coisa muito interessante é que o louro, caso você não saiba, a folha seca. Se você tiver problemas com inseto na gaveta da sua cozinha, você deixa ali algumas folhas secas dentro da gaveta, que ele vai espantar aqueles insetos todinho. Você sabia disso? E olha quem veio atrás da gente beirando a cerca. E esse cavalo aí, ó. Ele veio, tava olhando pra gente. Eu fui até ele e fiquei com um pouquinho de medo de colocar a mão nele, mas acabei dando um carinho pra ele também. A 20 metros à frente tinha outro sítio que tinha um nome de sítio cheio sonho. Saímos da Rosa, fomos direto pra cidade pra poder almoçar. Chegou agora a hora do Rango. Pegar uma picanha suína aqui nesse bar aqui. Bar do Baiano. Eu vou mostrar o prato pra vocês. O Bar do Baiano é bar e restaurante. E tem a melhor comida que você pode comer aqui em Pati de Ofédes. acompanhado de uma água com gás. E se você gostou desse vídeo, já peço a você pra dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, porque é muito legal estar compartilhando essa vivência com vocês. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí O que é isso?